Bom, eu acho que eu estou ao vivo de novo Estou Gente, eu acabei de entrar ao vivo Sem querer, tá? Aí acabou não saindo áudio Porque quando eu gravo Eu gravo o áudio num dispositivo separado Que no caso é o meu celular Depois eu junto o áudio com o vídeo Aí na hora de apertar o botão de gravar Eu na verdade botei para transmitir ao vivo Aí fiquei aí transmitindo ao vivo E vocês só vendo eu escrevendo Pelo menos vocês viram como é que eu resolvo as questões, né? Por exemplo, eu passei 12 minutos resolvendo a questão Quando eu cortar aquele vídeo Ele vai dar aí cerca de 5 ou 6 minutos Porque aí tem algumas coisas que eu falo E depois eu falo novamente Enfim Mas eu quero saber como é que vocês Se saíram na prova Como é que vocês Resolveram as questões direitinho Por exemplo, a questão aqui que eu estou trazendo Para a gente dar uma olhadinha nela É essa questão aqui de binômio de Newton Que ela era um pouco emblemática, né? Totalmente diferente daquelas questões de binômio de Newton Que a gente vinha resolvendo no canal, né? Opa! Deixa eu tirar esse zoado aqui Juliana Chaves está aqui Bruno Macario Obedes Lima Bárbara Calini Manu Oliveira Não gostei da prova de matemática Obedes disse que acertou essa questão de binômio de Newton Ela realmente Ela dava aqui letra Letra D, gente Essa questão aqui dava letra D Era o seguinte Essa questão Quem tentou fazer os 10 termos do desenvolvimento do binômio de Newton Se deu bastante mal, tá? Porque dava muito trabalho Mas note que na questão aqui, olha Na questão aqui Falava No exemplo que ele deu Falava dos 4 primeiros termos Opa! Falava aqui, olha Dos 4 primeiros termos Então quando você desenvolveu os 4 primeiros termos desse binômio Dava fácil Não dava difícil não Porque o primeiro termo dava 1 O segundo dava 0,1 Aí depois você teria uma combinação de 10,2 Que daria 45 Enfim Não dava difícil não Flávia Schiller e minha esposa aqui também Ao vivo Elton Rocha Dizendo que acertou Parabéns César Pessoa Boa noite, boa noite Esse vídeo vai estar disponível depois Bom, a ideia Eu não gosto muito de deixar esses vídeos ao vivo Só se a ideia de fazer ao vivo é mais para interagir com vocês Porque fica muito longo Por exemplo, se eu for resolver com uma questão ao vivo Eu vou gastar cerca de 12, 15 minutos Porque depois eu vou cortar Enfim Tirar umas partes que não interessam a vocês É um momento que eu gaguejar Que eu gaguejar e corto também Então eu vou estar respondendo todas as questões E vou estar Respondendo aí E disponibilizando o vídeo já formatadozinho Que fica melhor Para vocês, certo? Deixa eu ver o que mais está aqui Daniel Lira Diz que também acertou Bruno Macario Eu descobri um padrão Deu certo Massa Por que o meu negócio Está fazendo zoada aqui Deseja alterar o esquema de cores Ah, não, não, não Manter o esquema de cores Eu estou aí perguntando isso novamente Daniel acertou Bruno Macario acertou Bárbara Kalina acertou Muito bem Todo mundo acertou Esse vídeo vai estar disponível Eu vou deixar aí disponível Mas acho que eu nem vou responder essa questão Eu vou responder e vou postar ela Formatada já, certo? Deixa eu pegar A minha esposa também fez a prova Deixa eu pegar aqui a prova com ela Para a gente Dar uma discutida nela, certo? Peguem as provas de vocês aí também Deixa eu Ver aqui Voltei Deixa eu Bom Vendo aqui a prova Não estava tão difícil Estava mais ou menos no nível Da prova do IBAB Deixa eu ver quem mais está aqui conosco Verón Salles Valeu, Verón Somos todos professores Fica tranquilo Você acertou meu nome Obedes Lima É Obedes mesmo, né? Valeu Bom 31 e 32 Falava de conhecimentos pedagógicos Não é muito a minha área, tá? A partir da questão 33 Falava Não sei se dá para vocês verem aqui Você está focando Era essa de Gráfico, né? Eu queria Na verdade Saia por regra de 3 Essa questão 33 Saia por regra de 3, né? A 34 Era média aritmética Também era Não era difícil não, né? A 35 Era fácil Talvez desse um pouco de trabalho, né? Mas aí você poderia colocar X X mais 1 Opa, peraí Enfim, dá para você substituir Dá para cancelar alguma coisa aqui, né? Mas mesmo que não desse para cancelar Você conseguiria Resolver ela Dar um pouco de trabalho, mas conseguia, né? A 36 Era fácil, né? Você ia resolver esses conjuntos Vânia Lúcia Valeu, Vânia Meus agradecimentos pelas dicas Valeu Estamos sempre juntos É sempre muito bom Estar compartilhando aí a resolução das questões Com vocês Então, a 36 Então, a 36 era conjuntos Era os múltiplos de 3 entre 10 e 30 Os divisores de 60 Que são menores do que 30 também, né? Menor do que 30 E o máximo divisor comum é de 45 e 60 Aí depois ele queria um outro conjunto D Que era A interseção com B Menos o conjunto C Aí ele queria saber Quantos subconjuntos tinha no conjunto D Então, para saber o número de subconjuntos Você faz 2 elevado a um número de elementos Márcio Gomes disse que em específico Tinha questões difíceis Márcio Gomes É, tinha também, né? Tinha uma geometria aqui Que estava meio ruimzinha Questão 37 Falava de O plano cruzado aqui Cruzeiro real, né? Aí ele dava um parâmetro de transformação E depois você teria que Utilizar Juros compostos Tinha que usar a fórmula de juros compostos Mas antes tinha que transformar de cruzeiro para Real E depois para juros compostos, né? A 38 É binômio de nil Tem essa questão aqui, olha A questão 38 Se você Fizesse aí aproximando pelos termos Dava para você Fazer um pouco mais fácil, né? Não tentei resolver a 39 Deixa eu ver aqui a questão 39 Leonardo está dizendo que na 35 Colocou o X mais 1 em evidência Deixa eu ver aqui X mais 1 X mais 1 X mais 1 35 Ah, verdade, verdade O X mais 1 está embaixo nos termos Está em cima também Você vai poder cancelar Aí já dá uma facilitada boa, né? Colocando aí em evidência A 39 de Leonardo Dias Deu letra B 39 Essa 39 é um número complexo, né? Eu não fiz as contas dela Mas Você ia encontrar duas raízes Para essa equação aqui do segundo grau Duas raízes complexas Aí você ia encontrar o argumento O argumento É o ângulo formado entre O módulo do número complexo E o eixo X Quando você fizesse essa diferença Ia dar algum desses valores Agora vocês perceberam que na letra C E na letra D Da questão 39 Elas são equivalentes Pi sobre 3 e 2pi sobre 6 Quando você simplifica 2pi sobre 6 Dá pi sobre 3 Então Se a letra C for certa A letra D também é E vice-versa Certo? Então É Quem fez aí Quem fez a 39 Deu que letra? Não fiz a conta dela B, né? É Se deu letra B Então C e D não interferem Mas aí Se uma fosse certa A outra também seria, né? Bruno disse que não tentou resolver a 39 Mas Dá pra fazer, viu Bruno? A 39 não era difícil, não É Renato chutou na letra A Renato chutou aqui na letra A Deixa eu ver aqui Vânia tá aqui Vânia Lúcia Eu estive lá na escola Ademar Veloso Inclusive encontrei vários seguidores do canal Me trataram muito bem, inclusive Não fiz a prova, certo? Porque eu já tenho duas matrículas no estado E não pode ter 3 E eu também não tenho tempo, né? Pra ter 3 Bom A 40, gente A 40 era Relações de Jihad Eu acho que eu fiz umas 3 questões aqui De relações de Jihad, né? Quando você pegava aqui A soma das raízes X1 Mais X2 Mais X3 Mais X4 Isso é Menos B sobre A, né? É menos B sobre A E quando você pega o produto De todas as raízes É Sobre A Então ele pegou aí Essas duas relações de Jihad Então daria aí Eu creio que letra D Eu não fiz as contas Mas olhando aqui diretamente Eu creio que da letra D Essa questão 41 Falava Na questão Na 40 Quis dizer Isso É a 40 A 40 Relações de Jihad Que a gente teria que ter usado Na 41 Eu creio Que sai Por regra de 3 Ele diz Na medida de um ângulo Pouco utilizado É o grado Aí diz A unidade de arco Que equivale a centésima parte A unidade de arco Que equivale a centésima parte De um quadrante Então um quadrante É 90 graus Então a centésima parte De 90 Então você conseguia Usar por regra de 3 Conseguiria sair Essa 41 Depois teria que também Usar número complexo E tal Talvez ela fosse Um pouco mais difícil A 42 A 42 Eu resolvi uma parecida Aqui no canal Que é Geometria de posição Se eu não me engano Essa 42 Eu creio que é letra Que é letra D Com a reta R Pertencente a um plano alfa É possível formar quadriláteros Escolhendo como vértice Um dos pontos Um ou dois pontos distintos Sobre a reta R E os demais vértices No plano alfa Eu não analisei Eu não analisei essa direito Mas eu creio que é D Vocês responderam o que Nessa 42 Eu não analisei a prova toda ainda Essa 43 Essa 43 Era tranquila Essa 43 Você teria que fazer A interseção Dessas retas Essa interseção Ia dar 3 pontos Esses 3 pontos São vértices de um triângulo Como é que a gente faz Para encontrar os vértices de um triângulo? Como é que a gente faz Para encontrar as coordenadas Do baricentro Não era baricentro que queria? Isso, baricentro Como é que faz Para encontrar ponto médio? X1 mais X2 Sobre 2 Então baricentro É X1 mais X2 Mais X3 Sobre 3 Y1 mais Y2 Mais Y3 Sobre 3 Renato está confirmando aqui Que a 42 É a letra D Eu também creio que é Eu não analisei direito Mas eu creio que é A 43 Eu não fiz as contas Mas era isso Você encontrava a interseção Das retas Ia dar 3 pontos Aí depois era só fazer A média aritimétrica Das abcissas E a média aritimétrica Das ordenadas Saia também Facinho Facinho Essa 44 Eu ainda não analisei Tenho que fazer conta nela Fizeram o que na 44? Estão dizendo aqui Letra C Eu ainda não fiz as contas Ele dá dois ângulos Eu não sei se esse é Ponto médio É Na seguinte retângulo Escolhendo um ponto S Sobre o lado AB Tal que o ângulo Seja 60 Escolhendo outro ponto F Sobre o lado DC Tal que o ângulo é 45 Eu creio que essa aqui Deve sair por seno Cosseno e tangente Deve sair A questão 45 Que é regra de 3 composta Eu tinha resolvido aqui Uma semana passada No canal Eu não fiz as contas Mas regra de 3 composta Bota a setinha para cima A setinha para baixo Multiplica a cruzada Enfim Dá certo 44 foi C C Todo mundo marcando aqui Letra C Então deve ter sido Letra C mesmo Eu ainda não fiz as contas Leonardo Dias 45 45 D Leonardo aqui Confirmando 45 D Eu não fiz as contas Mas está botando B Mas era regra de 3 Não sei se vai ter Alguma coisa aqui Que vai Problematizar essa questão Mas Era regra de 3 composta A 46 Essa questão era óbvia Que ia cair Porque toda prova Que pegava da banca E do Instituto da OCP Tinha circunferência reta Então ele dava 3 retas R, S, T E dava uma circunferência Nessa circunferência Tem centro 2, 2 E raio 2 Então Você ia analisar A relação de uma reta Você ia analisar A posição de reta Em relação à circunferência Então eu creio Que essa 46 Da letra C Aqui já fazendo direto Da letra C Porque A reta Ela vai passar Pelo ponto 2, 2 A reta T Como ela é Y Igual a 2 Então ela passa ali Em 2, 2 Como ela passa Em 2, 2 Ela vai A distância Dos pontos de interseção Você pega aqui Uma circunferência Assim Deixa eu fazer aqui Um desenho Por exemplo Você pega aqui Uma circunferência No plano cartesiano Deixa eu fazer Aqui Assim Como essa Reta passar no ponto 2, 2 Aqui é o centro E nós temos uma reta Y igual a 2 Então Y igual a 2 Ela passa aqui assim Pronto Aqui os ex-coordenados Então ela passava aqui No centro Essa reta Y igual a 2 Ela passava no centro Da circunferência Então Esse corte aqui Que vai desse lado Até esse Ele vai ser exatamente O diâmetro Então Essa 46 Vai ser letra C Depois eu resolvo isso Direito para vocês Eu sei que vocês Não entenderam Que foi nada Mas enfim Depois eu resolvo Com tranquilidade Para todo mundo Só para fazer aqui Um apanhado geral Sobre as questões Mácio 45 D mesmo É D Estão confirmando aqui Confiram aí Confiram aí Confiram 46 é C mesmo Né gente É 47 47 É ângulo Entre os ponteiros De um relógio Exatamente As 4 horas Exatamente As 4 horas Deixa eu pegar aqui Um negócio Para desenhar Para eu ver Essa aqui É aquela questão Bem típica Que a gente encontra Em livro De segundo ano A gente tem Os ponteiros De um relógio Aí queria O ângulo Exatamente As 4 horas Então Você tem aqui Aqui você tem As 3 Aqui você divide No meio novamente Você pegava O Que dá as 4 Aqui dá as 5 Então você tinha Exatamente as 4 horas Você teria Este ângulo Aqui Né Cada um Desses ângulos Aqui mede 30 Se não me engano Né Você tem É 360 dividido Para 12 Então cada um Dá 30 Aqui Né Então você tinha 30 60 120 Né Teria 120 Aí era só Você ver aí Esse aqui é um ângulo Teta Né Então o Seno de 120 Então daria O cosseno de teta Que é o cosseno de 120 A gente vinha aqui Para o plano de carteira Para o 120 Então aqui daria 60 Né Exatamente Como 120 Está no segundo quadrante Então Vai ter o sinal trocado Com 60 Que está no primeiro Então daria realmente Letra A 47 letra A Né O pessoal aqui confirmando 48 Deixa eu ver aqui 48 O que é que nós temos Essa 48 Era fácil Né Ó Se você analisar aqui Essa 48 Na Nessa matriz A matriz A A última coluna dela É 0 O log Tinha assim Olha o que é que tinha Você tinha o log A última coluna Era 0 O log De 1 na base 10 E 0 Mas o log de 1 Na base 10 É 0 Porque qual é o número Que você deve levar O 10 para dar 1 É 0 Então a última coluna Ela era o que Ela era toda nula E eu fiz uma videoaula Aqui explicando Que quando você tem Uma linha ou uma coluna Só de elementos nulos O determinante Dessa matriz É 0 Então Nesse caso O determinante É 0 Como o determinante É 0 A matriz não admite Inverso Você deveria também Saber disso Então a letra A Também tem que estar fora Letra C Diz que o determinante De C Determinante de C A matriz C Era assim De graça A matriz C é 10 Portanto o determinante Dessa matriz é 10 Então a letra C Também fora A letra D Diz que o determinante De B A matriz B É 2 4 1 3 Diz que esse determinante É um número ímpar Mas quando você faz aqui 2 vezes 3 Dá 6 Menos 4 6 menos 4 É 2 Par Portanto está errado Então Ficava aqui Por Por eliminação Você já marcava aquela letra B Mas a letra B O determinante de A É 0 Então você tem O determinante Mais um determinante Caso você tenha Um determinante de B Mais um determinante de C Elevado ao determinante de A Ou seja Você tem um número Elevado a 0 É 1 Portanto 48 letra B Foi isso que vocês marcaram 48 48 B A 48 A não é Porque quando a matriz dá 0 Quando o determinante da matriz dá 0 Ela não possui inversa Coluna de 0 Exatamente Renato Coluna de 0 Muito boas suas aulas Valeu Renato Vi todas Foi Postei 78 aulas E vou postar agora mais 18 aulas Essas 18 questões que tem aqui De específico de matemática 49 Essa 49 Rapaz Ela Era legal Olha só Vamos resolver essa 49 Porque ela é rápida Veja só A gente tem a palavra Mamanguape A palavra mamanguape Ele quer saber Quantos são os anagramas Que tem as vogais Juntas Então vamos escrever aqui Mamanguape 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 Deixa eu ver como é que escreve Aqui tem um N G-U-A-P Pronto Mamanguape Então veja só Ele disse que quer que comece com G Então olha só Eu já vou excluir essa letra G Porque se eu quero que comece com G Já vai estar fixo no começo E quer que termine com a letra N Então olha Essas duas letras aqui Eu vou deixar fora Então sobrou quem? Sobrou essas outras letras aí Só que ele quer que fiquem juntas As vogais Então se eu quero que as vogais fiquem juntas Digamos que elas fiquem juntas na primeira posição Então ficaria assim A A U A E Digamos que isso aqui seja uma letra só Isso aqui é uma letra só Aí as outras letras seriam M M P Certo? Aí como esse primeiro conjunto de letras Eu estou contando com uma letra só Então eu tenho quatro letras para permutar Certo? Então isso aqui é quanto? Isso é quatro fatorial Só que tem um problema Essa letra N Ela se repete duas vezes Então eu vou ter que dividir por dois fatorial Só que tem outro problema Essa letra Essas cinco letras Essas cinco vogais Elas vão estar juntas Mas elas podem permutar ainda entre si Então eu posso pegar isso aqui Olha E fazer assim Cinco fatorial Só que tem repetição também Olha O A se repete quantas vezes? O A se repete Cadê aqui? Quantas vezes? Três vezes, né? Esse A aqui Esse Três fatorial É, eu acho que é isso aqui É Pronto, é isso, né? Aqui, ó Esse primeiro aqui Eu considerando Essas cinco letras aqui Por que que é cinco letras? Porque eu estou considerando Que essas daqui É uma letra só Mas isso não é uma letra só Elas podem permutar entre si Como elas podem permutar entre si? Cinco fatorial Mas tem uma letra Que se repete três vezes Então eu divido por três fatorial Tudo bem? Quando você faz Quatro fatorial Dá vinte e quatro Então fica vinte e quatro Vezes cinco fatorial Sobre Aí dois fatorial Vezes três fatorial É doze, né? Então vinte e quatro para doze Dá dois Duas vezes cinco fatorial Isso daqui daria Letra B Todo mundo acertou? A questão quarenta e nove Quarenta e nove B É, eu acho que é B Deixa eu ver quem está aqui comigo ainda Trinta e seis pessoas Muito bom Errei Márcio Zengke Rua, quarenta e oito Leonardo Dizem Que aulas ajudou bastante Valeu, Leonardo Não percebi A quarenta e oito Renato Leonardo Diz Bruno Quarenta e nove B Exatamente Edgley Foi difícil Mas gente Lembra que no próximo ano Tudo iria que vai ter concurso novo Então é continuar focado Certo? E não é Ah, passou o concurso Parado de estudar Não, continue estudando Seu problema foi onde? Foi na prova específica? Então é continuar Resolvendo questões Certo? Resolva essa prova Pega outras bancas aí A banca FGV A banca FGV é muito boa A FCC Para você estar praticando Certo? Eu vou estar postando Pelo menos uma questão Por semana Aqui no canal Edgley Evangelista Foi difícil Márcio 49B Exatamente Juliana Chaves 49B Professor Martoni Vieira Boa noite Boa noite Professor Martoni Leonardo Dias 50 A minha deu C É A 50 eu creio Que também deu C Gente Ó Comentar aqui A questão 50 Com vocês É Três vogais Três fatorial Renato Araújo Mas não No caso Renato MMP No caso São consoantes Né Só as vogais Que deveriam estar juntas Né Né pessoal Na 49 É O Renato Está comentando aqui Que é a 49 MP Três vogais Três fatorial Não entendi Mas a 49 Tenho quase certeza Que é a letra B Professor Martoni A gente 49 Marcou B Muito bem Edgley Eu acertei também Muito bem Renato Nunes Continua vendo suas aulas Muito bem Eu vou estar preparando Uma playlist Gente Atualizando Para o Prof. Mart Quem quiser fazer O exame nacional de acesso Do Prof. Mart Eu vou estar Colocando o vídeo Aulas Certo Porque É muito legal As questões lá São bem interessantes Certo E uma dica Resolvam questões Do Enem O Enem Ele mexe com sua cabeça O B Meto também São questões Que exigem um pouco mais De interpretação E raciocínio Certo Jefferson Mota Por favor Resolva a questão Referente ao Goom Eu acho que era Por regra de 3 Mas farei sim Deixa eu ver Isso é do Goom E 4 Triângulo equilátero Um lado é que sai Não regular É um triângulo equilátero Todos os ângulos de 60 Essa aqui Você usando regra de 3 Você conseguiria converter De ângulo De graus Para 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 Grado Que ele queria Mas eu vou responder Eu vou estar disponibilizando Essa semana Todas as questões Aqui no canal Ah sim Está dizendo que eu escrevi Aqui é errado Ah beleza Mas depois eu vou postar Tudo organizado Gente Para vocês verem aí É 36B 36 Bom Cadê aqui 36 36 36 36 36 36 36 Eu não fiz a conta Mas ela é uma questão direta X É o Múltiplo de 3 Entre 10 e 40 Os múltiplos de 3 Entre 10 e 40 Então 12 15 Aí você Nem O 40 não entraria Também não é Múltiplo de 3 Tanto faz Aí o conjunto B Os divisores de 60 Menores X É divisor de 60 E menor que 30 Então tem que ser divisor de 60 E tem que ser menor que 30 Então vai Tem que ir tirando aí Essas coisas que ele não quer MDC de 45 e 60 É 15 Máximo dos documentos É 15 Depois você fazia a interseção E tirava o C Eu creio que dava rápido O pessoal aí que resolveu A 36 Já fez as contas É Pode postar aqui Isso Ah sim 2 elevado Ah sim É Só tem um elemento No caso é o 1 Isso 36 realmente é a letra Letra B Porque tem Um elemento Então tem dois subconjuntos Quais são esses dois subconjuntos? Vazio E o próprio elemento Certo? Mas aí você tem que se lembrar também Do seguinte Quanto é o número de subconjuntos De um conjunto com N elementos? É dois elevado a N O número de subconjuntos De um conjunto com N elementos É dois elevado a N Tá? Porque digamos que você encontrasse aí Vinte elementos nessa interseção Então é dois elevado a vinte Aí se tivesse lá a conta indicada Você teria que saber, tá? Na 36 só tem um elemento Pronto Se só tem um elemento Então é dois elevado a um Dois Jorge Valeu Jorge Jorge está sempre aqui comentando O conjunto D Como Leonardo está dizendo Ele só tem um elemento Portanto daria dois elevado a um Que é dois Né? Pronto Eu estava aqui chegando na questão cinquenta Pronto Quarenta e nove é a mesma letra B Vocês se confirmaram aí Essa questão Cinquenta, gente Ela era uma questão de arranjo, né? Olha só Você tinha a palavra loteria Loteria Nenhuma letra Nenhuma letra se repete, né? Aí a gente vai formar senhas De quatro letras Então eu tenho sete letras E eu vou escolher Escolher quatro, né? Eu tenho sete letras Vou escolher quatro A pergunta agora é A ordem importa? Sim ou não? Por exemplo Você escolheu essa senha aqui L O E A É uma possível senha? É uma possível senha Se eu trocar aqui a ordem Colocar assim Olha O L E A É a mesma senha? Claro que não Em senhas A ordem é extremamente importante Você trocar a senha Trocar a ordem Troca as senhas Portanto Isso era um Um caso de arranjo Então quem era o total De possibilidades? Bruno Corrêa Está perguntando aqui Qual foi isso que marcaram Na trinta e nove Quarenta Quarenta e um Depois a gente dá uma voltada lá Isso Rafael A ordem importa sim Então olha Eu terei aqui na verdade Um arranjo De quanto? Eu terei um arranjo De sete Onde eu vou escolher De quatro em quatro Certo? Isso é sete fatorial E a diferença é quanto? Pessoal A diferença é Três fatorial Isso aqui é o quê? Isso aqui é tudo Todas as possibilidades Aí ele quer a probabilidade De que essa senha Seja uma palavra Que possua A letra T Então se Eu tenho certeza Que ela vai possuir A letra T Eu não vou colocar Mais ela no conjunto Porque eu já sei Que ela vai entrar Então Os casos favoráveis Favoráveis Entendeu O que é favorável aqui, né? Os casos favoráveis Na verdade É um arranjo De seis Escolhe três Porque o T Eu já não vou colocar O T vai estar No conjunto Porque se eu fizer Se eu colocar ele no conjunto Todo Ele corre isso De ficar fora Então eu já Garanti que ele vai estar Em uma das posições Certo? Só que tem um detalhe Ele pode estar Na primeira posição Na segunda Na terceira Ou na quarta Então eu vou ter que Multiplicar isso aqui Por quanto? Multiplicar por quatro Então seria Seis fatorial Sob três fatorial, né? Que é a diferença Vezes quatro Tudo bem? Pronto Como é que a gente calcula A probabilidade? Pega os casos Possíveis Fica aqui no denominador Sete fatorial Sob três fatorial E os casos favoráveis Ficam em cima Quatro vezes seis fatorial Sob três fatorial Aqui é interessante É que eu já posso Me livrar desse três fatorial E desse três fatorial Olha, né? Aí em cima Vai sobrar o seguinte Quatro vezes seis fatorial Sobre Embaixo eu tenho sete fatorial Mas sete fatorial É sete vezes seis Fatorial, né? Aí aqui eu posso fazer o que? Simplesmente me livrar Dessa daqui E ficar apenas com Quatro sobre sete Quatro sobre sete E vai dar aqui A letra C Então Por essas contas rápidas Que eu fiz E eu já tinha dado uma olhada É a letra C Essa questão quarenta e nove Bruno Macara A mais difícil Foram trinta e um e trinta e dois É, rapaz Eu acho que foi mesmo Viz? Essa trinta e um e trinta e dois Eu não vou nem comentá-las Porque eu não estudo didática Só quando eu vou fazer concurso E já faz quase dois anos Que eu não faço concurso Então Eu não 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 me atrevo a falar daquilo Que eu não entendo, né? Flávia Schiller Dizendo que eu orgulho Flávia é minha esposa Que é professora de matemática também Inclusive fez a prova hoje Essa daí eu resolvi Antes de virar a prova Tu tá falando da cinquenta, né? Renato Professor Martoni Acertei a cinquenta Muito bem Juliana Chaves Mas na questão Tinha que ter a letra T Isso Tinha que ter a letra T Então Deixa eu explicar aqui Então Eu vou escolher quatro Posições aqui Pra quem não entendeu ainda Essa questão da letra T Uma dessas letras Tem que ser T Então Digamos que seja essa aqui T Como é que eu faço Pra escolher Essas outras três letras aqui Essas outras três letras É escolhida por meio de um arranjo Um arranjo de seis Onde eu escolho três elementos Certo? Mas quando eu faço isso Eu fixei a letra T Na primeira posição E as outras três letras Eu escolhi por meio de um arranjo Porque sobraram seis letras Onde eu vou escolher Três Mas quando eu faço isso Eu fixei a letra T Na primeira posição Mas quem garante Que ela vai estar na primeira posição? Ninguém garante Então como eu não posso garantir Que ela vai estar na primeira posição Ela pode estar na primeira Ou na segunda Ou na terceira Ou na quarta Então eu vou ter que multiplicar Por quatro Certo? É a mesma coisa Da questão do Da palavra mamanguape Eu fixo as letras Numa posição Fixa E depois eu permuto elas Entre si Beleza? Professor Professor Martone Vieira A 33 A 33 Ele disse que marcou a letra B Vanessa Rodrigues Alguém aí poste as respostas Que foram Dadas Como assim Vanessa? As respostas que foram dadas Não entendi Dá pra rir pelo verso Dava não Renato Tinha folha de rascunho Aqui não? Ó Tinha folha de rascunho Renato aproveitou aí Respondeu a prova na frente Bruno Corrêa fez 360 em 800 Bruno Corrêa fez Todas as possibilidades E depois Simplificou Acerto também Antônio Neto Valeu Antônio Neto Marquei essa também O pessoal está falando aqui Da questão Número 50 José Vital Alguém sabe quantos Candidatos por vaga Pessoal Coloquem aí A regional Da qual vocês estão Concorrendo Aqui na terceira regional Que eu sou aqui Perto de Campina Grande Foram 40 vagas E deu 1400 E alguns Candidatos Deu uma concorrência Inclusive maior Do que o último Então Depende da regional Isso mesmo Vitória O que eu estou vendo É que os concursos Para governo do estado Ele está cada vez mais Aumentando a concorrência Eu lembro que em 2012 2011 Eu estava terminando O curso de matemática Aqui Professor Martoni Da sétima Daniel da quinta José Vital Da Primeira João Paulo Rochalhas da quinta Eu lembro que em 2011 Teve um concurso Aqui para queimadas Que a minha cidade Não teve nenhum inscrito Aliás Teve um inscrito Apenas Teve um inscrito Mas ela infelizmente Não conseguiu A pontuação mínima Que é de 50% E acabou A vaga sobrando Quando foi em 2012 Foi o concurso Que eu fui concorrer Aqui em queimadas Foi a maior concorrência Deu acho que 20 20 mais ou menos Por vaga Foi o primeiro concurso Que eu passei Que a galera viu Que no último Não tinha dado Muita concorrência Na verdade Tinha dado Um para um Aí todo mundo Ramos embora Para queimadas Aí agora Estão fazendo Por regional A ideia de fazer Por regional Gente É porque agora Nós temos As escolas integrais As escolas integrais Às vezes você De uma cidade Vai precisar Ir para outra cidade Então Eu fiz o primeiro concurso Para a cidade De queimadas Então assim Juridicamente Se o governo Tentasse me tirar De queimadas Ele teria um certo problema Porque o servidor Só pode ser removido A pedido E eu não vou pedir Para sair da minha cidade Então teria problema Agora quando se faz Para o regional Não Uma vez que você Está lotado Na terceira regional Na primeira Eles podem te jogar Para qualquer cidade Comenta aqui embaixo Também pessoal Quem já é professor Do estado Eu sou professor Do estado Falando um pouco Da experiência Do último concurso No último concurso Foi o primeiro concurso Que eles fizeram Para o regional E A gente foi para uma pessoa Tomar aposta E lá estava Uma confusão enorme Foi Os mil candidatos Tudo praticamente No primeiro dia Acho que uns 800 candidatos Lá ou mais No primeiro dia Aí Eles meio que distribuíram Os professores De maneira aleatória Eu fui Por exemplo Lotado Para uma cidade Que fica Uma hora de viagem Daqui de onde eu moro Teve professor Que ficou A duas horas De Deslocamento Da cidade De onde mora Para a cidade Não foi Locado Mas aí a gente Solistou Disse Não Olha Eu quero ir Para a cidade X E Todos que eu conheço Que pediram Para ir Por exemplo Eu fui lotado Para Itatuba Disse Não Eu quero ir Para Queimadas Que queimadas Tem vaga Então Eles mandaram Eu ir para Itatuba E ficasse aguardando Então Uma semana depois Eles me ligaram Disseram Tua renomeação Que chama Reencaminhamento Saiu para Queimadas Eu fui lá buscar E fiquei em Queimadas Porque é onde Eu já tenho Duas matrículas Certo Questão 38 38 Foi letra 38 foi letra D Gente 38 foi letra D Era só Quem está perguntando aqui Deixa eu ver É o Márcio Leidson Está perguntando Márcio Nessa 38 Tu fazia o desenvolvimento Do binômio de Newton Até o quarto termo Porque Tu vai vendo Que o primeiro termo Dá 1 Aí depois dá 0,1 Aí vai dando Um valorzinho Cada vez menor Então assim Você vai cada vez mais Aproximando É como se você fosse Somando Uma dízima periódica Mas no caso Não dá periódica não Eu acho que não Não fiz o teste ainda não A 37 Ele pediu juros Não o montante A 37 O tênis É o juros Isso mesmo Mas aí Para fazer os juros É só fazer a diferença Você faz o montante Menos O capital inicial Montante Menos o capital inicial Você obtém os juros Questão 37 Eu não fiz ainda O pessoal aqui Que já respondeu Pode comentar aqui Professor Bruno Ficou esse pessoalmente No dia da posse Muito bem Então Bruno Já é professor também Aqui Do governo do estado Da Paraíba Bruno está confirmando Aqui que 37 É a letra C Tem mais alguém aqui Newton também Newton César Confirmando que a letra C Olha aí Fizeram o binômio De Newton aqui Na 38 Tem algum de vocês aqui Que é professor Do estado Da Paraíba Comentem aqui embaixo Para eu saber Se tem algum colega Aqui de trabalho Bom Se vocês tiverem Alguma dúvida Sobre A tomada de posse Enfim Quais documentos Levar Como são os procedimentos Eu já passei por isso Duas vezes Eu tenho duas matrículas No estado Certo Então Vocês podem até Me adicionar lá No instagram É Arroba Claudio Teodista Você não está Teodista No facebook No whatsapp No whatsapp Não precisa do mundo Mas vocês me peçam Lá no privado Do instagram Que eu posso Passar para vocês No youtube Estou teodista Em qualquer canto Vocês acham Certo Vocês podem Entrar em contato Comigo via instagram E eu posso Passar o whatsapp Para vocês No privado E a gente pode Também trocar mensagem Porque Aqui o ruim Do youtube É que os comentários Não tem como Postar a imagem Então as vezes Você resolve uma questão Tira uma foto E manda Para mim Eu posso mandar A resolução de volta Para vocês Enfim Fica bacana A gente estar interagindo Tiago Varello Assistiu todas as suas aulas Da OCP E me ajudou muito Continue assim Valeu Tiago É uma satisfação Muito grande Interagir aqui Com vocês De todos os vídeos Que eu posto aqui Os que mais Me dá satisfação É concurso Para professor Porque assim Há uma aceitação Muito legal Eu posto Para ENEM Posto para UBMEP Mas Para professor De matemática É sensacional Até porque Eu aprendo com vocês Tenho que tomar Muito cuidado Porque Eu tenho um público Que é qualificado Uma galera que sabe Tanto quanto Estou mais do que eu Então Eu resolvo a questão Antes Eu resolvo aqui Também na minha telinha Aqui Depois eu edito Ela todinha E as vezes Quando eu termino De editar Eu vejo que falei Uma besteira Eu gravo novamente Para não estar postando Coisa que induz ao erro Já postei também Coisa que induz ao erro Coisa errada Eu peço Essa questão está errada aqui Aí eu vou lá E faço a retificação Mas é muito bom Estar interagindo com vocês Confesso que eu aprendo Bastante Gente Joane Maria de Lima Dizendo que também acertou A questão 35 Marcou letra A 35 é qual Gente Eu já me esqueci Sim A 35 Você Colocava x mais 1 Em evidência Cancelava Aí depois Era só fazer conta E lembrando Que o expoente em cima Estava negativo Não é É isso aí 39 Cadê a 39 Essa 39 Era número complexo Você teria que Achar O argumento Como é que se calculava O argumento Você pega aqui Um número complexo No plano de Argan Gauss Então Está assim Não precisa Dentro da circunferência Vamos colocar aqui Assim Pronto Aí Digamos que você tenha Um número complexo Que o afixo Esteja aqui Aí usando Razões trigonométricas Você pode encontrar Este ângulo Aqui Esse ângulo Aqui Theta É o que se chama De argumento É o que se chama De argumento Mas no caso Você ia encontrar Dois números complexos Nesse caso Fazia a diferença Entre eles E Chegaria A solução Simone Moraes Está aqui João Paulo Seus métodos De resolução De questões Contribuiu bastante Continuem nos ajudando Estamos aí Estamos juntos Vou continuar Vou postar Todas as questões Se tudo der certo Vou postar Três questões Hoje Certo Vou postar Essa do binômio De Newton E mais duas questões Aí E no decorrer Da semana Estarei postando Todas Postando todas Cláudio Alberto Beto Boa noite Boa noite Carlos Joana e Maria Dizendo Obrigado professor Suas resoluções Foram enriquecedoras Para a prova Valeu gente Fico muito feliz Certo Tenho certeza Que eu aprendi Bastante também Quando eu comecei O canal A ideia Era trocar Conhecimento Com o povo Certo Mas eu não Não resolvia Questões Para concurso Era mais Para Enem E OBMEP Aí quando foi Na prova De 2017 Para a banca IBADE Eu disse Não vou resolver Essa prova Da banca IBADE Que era uma prova Para Rondônia Era uma prova Carregadíssima Eu tive que ralar Para ralar bastante Que a prova Era caceteira Está toda aqui Inclusive resolvida Coloquem aí IBADE Rondônia Tendo as questões Que é Pauleiro Meu amigo Aí eu Disse Não vou resolver Essas questões E o galera Pedindo Aí eu comecei a resolver A resolver Várias questões De concurso Até tem umas 300 Questões aqui No canal Bruno Macario 31 e 32 Ajudem aí Rapaz Eu não faço ideia 31 A 31 Fala de É Didática Da matemática Didática Da matemática Vocês podem ajudar Bruno Por favor Que eu não vou Me meter Não A IBADE É uma banda Muito esquizofrênica Ela aplicou Uma prova Para Rondônia Que foi uma prova Muito louca Quem não viu ainda Procura aqui No canal Bota Rondônia Bota Teodista Rondônia Que você vai ver Tem questão lá Que é coisa De dor Rapaz Tem questão Que é coisa de doido Tem uma questão Que fala de produto Dos elementos De uma PA A gente conhece o que? A fórmula da soma Mas eles pediram Produto Dos termos De uma PA Eles pediram O número De diagonais De um poliedro Lá Uma coisa De outro mundo Enfim Procurem aqui Vocês vão ver Que é coisa de doido Aí quando veio Para a Paraíba Em dezembro De 2017 Ela já deu Uma baixada No nível Inclusive a prova Para a professora De matemática Do governo Do estado Da Paraíba De 2017 Eu conheci Duas pessoas Que fecharam A prova Ou seja Ela já baixou Um pouco O nível Aí Um mês depois Ela aplicou Uma prova Em Rondônia Rondônia não Em Manaus Que também Estava um pouco Difícil Bem mais difícil Do que A da Paraíba 31C E 32D Quem está falando Aqui é Juliana Chaves Bruno Correia Também está Concordando Dizendo que A 31 é C E a 32 é D Renato Nuno Zaraú Já sou professor Do município De Aparecida Estou tentando O estado Faz tempo Muito bem Vamos tentar O estado Dá inclusive Para conciliar No estado Vocês Tem uma vantagem Que se você quiser mudar De cidade Você está morando Estou morando Em Queimadas Dá uma doida De mim Eu quero ir Morar Na capital Aí eu digo Quero ir embora Para a capital Peço minha transferência E vou para lá Quando a gente é professor Do município A gente fica um pouco Restrito A gente é professor Por exemplo Aqui temos o Renato Que é professor De Aparecida Então Ele é professor De Aparecida Se ele for mudar Para outra cidade O problema dele Agora se ele fosse Professor do estado Lotado em Aparecida Depois ele quer ir Para outra cidade Ele pode pedir a transferência E ir embora Para outra cidade Assim que conseguir A transferência E essa transferência Não é difícil De conseguir Gente É muito fácil Conhece muita gente Que conseguiu Vitória Moraes Acho que não Pois há uma reprodução Opa Vitória está falando De que? Vitória Reprodução Não entendi Não sei se está relacionado A outro comentário Aqui em cima Logo A representação É proporcional Ah Deve ser da questão 31 Questão 31 Eu vou ler Essas questões Que eu não sei Muito de didática Não Teria que ler Faz muito tempo Que eu não leio didática Acho que desde O concurso de 2000 E 12 Que eu não estudo didática No último concurso Eu não estudei didática Só a parte específica Aí eu estou bastante Enferrujado Não vou falar besteira Aqui não Tá? Bom A impressão da prova É essa Né? Estava Dentro do esperado Né? A questão de geometria Era de se esperar A questão de probabilidade Combinatória Agora Eu vou confessar Para vocês Que O que eu não esperava Era Números complexos Números complexos Eu não esperava Não Porque Números complexos Inclusive Está saindo Da grade Do ensino médio Né? Então Acho que Eu poderia ter Botado de função Por exemplo Senti falta Aqui de questão de função Tem alguma de função Tem não Né? Então Eu senti falta Dessa questão de função Tá? Gente Eu vou finalizar Essa live Porque eu vou Resolver aqui Três questões Para postar Certo? Vou continuar Vou começar Resolvendo Essa aqui Essa questão De binôme de Newton Era outra questão Que era certa Que ia cair Né? Binôme de Newton Com certeza Essa questão Ia cair Não desse jeito Né? Mas aí Eu já resolvi Ela aqui no canal Agora Mas só que Estava sem áudio E acabei Não salvando A A resolução Bom Qualquer hora Dessa Eu vou fazer Um vídeo Mostrando os bastidores Aqui Da gravação Certo? Muita gente Tem curiosidade Para ver Como é que eu gravo Para vocês verem Todo o processo De produção Dos vídeos Caiu Função Afim Qual foi Qual foi a questão Martoni Que está falando Que é de função Afim Pode dizer Aí Trinta e quatro Essa trinta e quatro É média Né Vitória Essa trinta e quatro Você calcularia a média Comparando as médias E alturas dos meninos E das meninas É correto afirmar Que nesse dia Essa turma Teve a aula prática De Ele dá aqui Algumas condições Se a média das alturas Dos meninos Fosse inferior A média das alturas Das meninas Então essa turma Teria aula prática De voleibol Se a média Fosse Se a dos meninos Fosse Igual A das meninas Seria de basquete E se a dos meninos Fosse superior Seria aula De natação Então calcularia A média De um e de outro Somava tudo Dividia por Pelo total Que eu não sei Quanto é Que eu não fiz Essa conta ainda Mas era simples Martoni Quarenta e seis Deixa eu ver Que é quarenta e seis É Essa É Não deixa de ser Uma função afim Mas Martoni Eu creio que essa questão É uma questão De função afim Mas ela está Com uma pegada Mais de geometria Analítica Sabe Você não precisava É Usar as ideias De função afim Apesar de serem Função afim Mas é melhor Usar as ideias De geometria Analítica Mas está tudo Ali Conectado Então É Olhando por essa Perspectiva A gente também Poderia ver A quarenta e três Essas funções Y igual a X mais seis Também é uma função afim Você tem falta De função mesmo Uma pegada De função mesmo Como função composta O máximo De uma função Quadrática Uma função Logarítmica Eu achei a questão Do logaritmo Que eles botaram Muito Faltou Faltou Gás Está entendendo? Eles colocaram Um logaritmo De dez Na base O logaritmo De um Na base Dez Então Achei 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 que faltou Uma questão Do logaritmo Mais Mais Pesada Senti falta De que Aqui O resto Eu acho que estava Dentro do esperado Regra de três Composta Senti falta De porcentagem Não tem Nada referente A porcentagem A tem Tem a de juros Mas Além dessa de juros Não tem mais nada Referente a porcentagem 31C 32B Está todo mundo Concordando Que é C e B Sim Raciocínio lógico Senti falta De raciocínio lógico Faltou aí Umas tabelas Verdade Umas negação Que é sempre interessante Eu senti falta De raciocínio lógico Poderia ter botado No lugar Da questão De 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 números Complexos Números complexos Já deve Já deve Estar saindo Da gravação Do ensino médio Então Não era para ter colocado Não Faltam umas coisas Legais Que Não colocaram Geometria espacial Também Colocaram Uma questão De geometria De posição Faltou esfera Cilindro Cone Enfim Tem bastante Povo José José César Nascimento Marquei 45B Canal Da Gabi Alguém pode Colocar o gabarito Já Das questões Já foram Resolvidas Gabi Estou a olhar o chat O pessoal O pessoal comentou Várias questões Certo Simone Carini Juliana Chaves Faltou Raciocín Lógico Exatamente Bruno Correia Professor Martone Vieira Juliana Chaves Bruno Macario Rafael Fidelis Olha aqui Rafael Fidelis Qual o comentário Sobre a questão 39 Mamanguape Rafael Já fiz o comentário Sobre a de Mamanguape Deixa eu fazer de novo Para quem chegou agora Veja só Fazenda de Mamanguape Novamente aqui Para quem chegou Atrasado Mamanguape É assim né Mamanguape Para quem chegou atrasado 50 Mamanguape De Mamanguape Ele quer que Começa com a letra G Então Essa letra G Ela vai ficar de fora Das minhas possibilidades Que ele já vai começar com G E já vai começar E vai terminar com N Então Se as duas letras estão fora Certo Se as duas letras estão fora Aí ele dá outra condição Olha Ele diz o seguinte É Termina Começa com G Termina com M E todas as hogares Têm que ficar juntas Olha só Se as hogares Têm que ficar juntas Então Vai ser A A A Tem 3A né Cadê aqui U E Pronto Essas hogares aqui Elas agora estão contando Como uma única letra Tudo bem Aí agora nós temos M M P Essas 3 hogares Como essas hogares Estão contando Como uma única letra Eu tenho uma permutação De 4 elementos Né Não é 4 Isso Permutação de 4 elementos Essa Vogal que está junta Ok Permutação de 4 elementos Então é 4 fatorial Tudo bem É 4 fatorial Mas aí você está vendo Que É Eu tenho que fazer agora Um Sim Tem 4 letras Mas A letra M Ela se repete Duas vezes Então eu tenho 4 elementos Mas tem um que se repete Duas vezes Então eu preciso Dividir isso aqui Por 2 fatorial Tudo bem Isso era se as letras A A A E U M M P Tivessem nessa ordem Mas Essas hogares Podem ainda permutar Entre si Como elas podem permutar Entre si É 5 fatorial É 5 fatorial Mas tem uma letra A Que se repete 3 vezes Então isso aqui é 3 fatorial Né Quando você faz 4 fatorial Dá 24 E quando você faz 2 vezes 6 Dá 12 Aqui é 2 Aqui é 6 A multiplicação Dá 12 Vezes 5 fatorial Quando você simplifica Aqui Dá 2 Vezes 5 fatorial Então era isso daqui Nessa questão Rafael Fidelis Diana França 33 Diana Essa 33 Ela saia com regra 3 Né Porque O ângulo formado Ele vai ser proporcional Ao número de pessoas O ângulo formado Vai ser proporcional Ao número de pessoas Então Daria isso aí Por regra de 3 Né 360 É o todo Assim como Eu não sei Qual era o total De pessoas Eu não li era direito ainda Mas Saia com regra 3 Quando você descobrisse Quantas pessoas tinha Você fazia uma regra de 3 E chegava a questão Estão dizendo aqui Que era a letra B É Eu creio que era a letra B O regra de 3 saia Né Vanzella É Kelly Aqui Vanzella Sugerei algumas questões aí Vanzella É Eu creio que Vanzella É o marido E Kelly É a mulher Confirma comigo Se é isso mesmo Se Vanzella É homem Ou se é mulher Porque Como está aqui no Youtube Os dois nomes Eu não sei Se Kelly É a mulher dele Vanzella É o marido dela Ou se é realmente O nome dele Ou dela Não sei Confirma aqui comigo Emmanuel Messias Acha que essa 41 Não tem resposta 41 41 41 41 41 Eu não sei Eu não fiz a conta dela ainda Mas o pessoal achou A resposta aí Da 41 Bruno Correia Confirma aqui Que é a letra B Na 33 Bom gente Eu vou finalizar Essa live Certo Porque Eu vou resolver aqui Três questões Estarei postando José César Está aqui Confirmando Que é 41 Dá 50 Gon É Eu acho Que é isso mesmo 41 É O pessoal está confirmando Aqui Bom gente Eu vou finalizar Certo Porque eu vou ter que Resolver aqui as questões Estou me empolgando Aqui com vocês O papo está muito legal Mas Estarei postando Todas Certo Eu vou postar Três questões Hoje Três questões Hoje E no decorrer Da semana Estarei postando As demais Tudo bom Conto com o comentário De vocês Com as curtidas Que isso ajuda Bastante O canal Quando você Entra lá no Youtube E curte Os vídeos Então o Youtube Entende que aquele vídeo É relevante E acaba mostrando Para mais pessoas Quando não Então ele entende Que é irrelevante O algoritmo Entende que é irrelevante E acaba não Mostrando para mais gente Então visualização No Youtube Gera visualização Trinta e sete Ele pediu o montante Os juros E não o montante Exatamente Mas aí você calculava O montante E tirava o capital Como é que você faz Para calcular os juros A diferença Capital menos Montante menos capital Então Como a gente tem Uma fórmula pronta Já para juros compostos Juros compostos É igual a Um capital Ou letra feira Meu Deus do céu Que desorganização O montante É igual a quanto? Capital que multiplica Um mais i Elevado ao tempo N Então Se a gente já tem Esse capital E descobre quanto é O montante Os juros É montante Menos capital Então sairia por aí também Bom Deixa eu mandar Alô para o povo aqui Emmanuel Messias Professor Martoni Daniel Lira Boa noite José César Diana França Trinta e três Aqui o pessoal já disse Que a letra B Quarenta e cinco Dizendo que a letra D O Bruno Correia Canal da Gabi Alguém pode colocar O gabarito das Que já foram Já foi resolvida Bom A gente comentou aqui Algumas Apenas Viu Juliana Aliás Canal da Gabi Juliana Chaves Bruno Correia Professor Martoni Vieira Maria Juliana Chaves Bruno Rafael Fidelis Rafael Fidelis Aqui na Trinta e Nova Já fez de novo Vitória Moraes Professor Martoni Emanuel Messias Vitória Enfim gente Agradecer bastante Certo Deise Medeiros Ó quem está aqui Valeu Deise Forte abraço Deise foi minha Colega E minha amiga Do tempo de faculdade A gente zoava bastante A gente bagunçava Velhos tempos Teve um lance Que foi muito engraçado Deise Eu vou contar Deise Essa história aqui Ao vivo Certo É A História que aconteceu Com Deise Eu vou contar Essa situação A gente Tinha uma apresentação Na faculdade Gente Aí Essa minha amiga Deise Que ela está aqui Ao vivo Conosco A gente tinha Uma apresentação Para fazer E tudo indicava Que a apresentação Ia ser no nosso Data Show Aliás No nosso Notebook Por algum problema A gente teve que usar O notebook Da professora Aí No notebook Da professora Na proteção de tela Tinha uma foto Do marido dela Como Deise Pensava que era A gente bagunçando Com ela E que o notebook Era nosso Ela disse Professora Eu não vou apresentar Com esse caba feio Aí na frente Eu só apresento Se tirar a foto Desse caba feio E a gente se estourando De rir Que Deise Não sabia Que era o marido Da professora Aí A professora Se levantou Bem de boa Foi de lá Tirou a foto Ela disse Pronto Agora eu apresento Aí apresentou E a professora Com a cara desse tamanho E a gente se estourando De rir Aí quando terminou A apresentação Que a professora Foi embora A gente disse Deise Pelo amor de Deus Aquele notebook Não era da gente Era da professora E aquele cara É o pai dela Deise Aí Deise Saiu quase Na tela da professora Diz Professora Mil perdões Eu não sabia Que era seu pai E pronto Acabou de vez Quando ela voltou Ela disse Deise É o marido dela Deise Mas pense Numa vergonha Miserável Ela disse Pronto Então não vou mais Atrás não Cada vez que eu mexo Piora Joana e Maria Fiz os cálculos Deu letra B E marquei B O circo trigonométrico Me atrapalhou Complicado Né Vanzeller Kelly Vanzeller Ainda não consegui mudar No Youtube Meu nome Ah Então Kelly É uma mulher Beleza Eu pensei que Vanzeller Era um homem E Kelly Era o marido Era a esposa Dele Mas Kelly Vanzeller É o nome Da Da professora Aqui Né Gente Eu já me despedi 30 vezes E ainda não Não Termineu a live Mas agora Eu vou terminar mesmo Desejar aí Boa sorte Eu creio Pelas experiências Anteriores Que o último Colocado Dentro do limite De vagas Vai estar aí Entre 30 e 35 Questões O último Colocado Dentro do limite De vagas Dependendo da Regional Isso pode mudar Mas eu creio que Vai ficar mais ou menos Nisso aí Entre 30 e 40 Questões Então quem fez 30 Entre 30 e 35 Questões Então quem fez 30 Tá aí na expectativa Ou quem fez aí perto Também né Agora assim Analisando pelas Experiências anteriores Vai ser mais ou menos Isso De 30 a 35 Questões O último Colocado Dentro do limite De vagas Para cada Regional Beleza Clébio Silva Valeu Gente Agora eu vou Finalizar mesmo Tá Boa sorte Para todos Que Deus Ilumine Cada um De vocês Certo Estamos juntos Continuamos aí Com o canal Resolvendo questões Vou resolver todas as questões Desta prova E é isso Se não passou agora Concurso a gente não faz Para passar Concurso a gente faz Até passar Tudo bem? Então continue enfocado Continue lendo LDB Continue estudando português Continua resolvendo questões Tá com dificuldade Na prova de específico Vai ver se Se seu problema Se seu problema É na teoria Ou na resolução De problemas Na resolução de questões Se você já sabe a teoria Direitinho É treinar Se você tem problemas Na teoria Vai te dar a teoria Para depois Ir resolver questões Tudo bem? Então valeu Forte abraço Deixa eu finalizar aqui Essa live Deixa eu ver Como é que finaliza É Aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Para a gravação Beleza pessoal? Tchau, tchau Até a próxima Tchau, tchau